Churrasco, viola no meio do fim de semana, chama! E se tiver brama gelada aí que nós derrama, chama! Casa de Carnes, Jardim do Lago! Agora a Casa de Carnes Jardim do Lago está de cara nova, com novidades e ofertas! Estamos localizados na Rua Madalena e Amarino, número 193, no Jardim do Lago, em Valinhos! Venha nos prestigiar! Nesse dia de reinauguração, será dia 17 de dezembro, a partir das 8 horas!